Fala galera, voltei! Acabou que não deu pra postar vídeo por causa da chuva, a internet com a sua alergia a água e pra piorar dessa vez uma antena caiu, então tiveram que recolocar ela, fazer toda a reconfiguração da internet e por causa de todos esses problemas, acabou que eu não consegui postar vídeo mas ao menos agora ela voltou, espero que ela não volte a cair e só lembrando que na comunidade do canal tem uma enquete sobre qual é a próxima obra que eu vou trazer pro canal e eu vou fazer mais uma também se quiser uma obra, aproveita e coloca aí nos comentários agora que eu já posso colocar ela na próxima enquete mas agora sem perder mais tempo, vamos logo com o resumo do capítulo falando nisso, parece que pra compensar a falta de biquínis durante o arco do Havaí porque como sabemos, durante o arco do Havaí a coisa que eu mais queria ver eram as garotas de biquíni, afinal o arco do Havaí tecnicamente era o episódio de praia mas o autor Troll acabou falando, não, sem biquíni no episódio de praia e fez com que o Toma e o resto do pessoal que estava no Havaí ficasse correndo de um lado pro outro lutando contra a Gremlin mas sem um único momento de descanso pra aproveitar a praia em compensação, nesse aqui parece que ele falou beleza, vocês querem tanto biquíni? querem mesmo, né? então aqui vai 20 páginas só de biquíni e eu nem sequer tô zoando foram 20 páginas cheias do Toma tendo aventuras com as garotas dentro de uma loja de biquíni eu normalmente quando estou fazendo meus resumos não pulo esses momentos comédinha de interação que eu acho legal mas infelizmente nesse eu vou ter que colocar o mínimo possível porque falar sobre 20 páginas até eu não aguentei, falando assim mas deixado isso explicado, vamos logo continuar com o resumo de novo estávamos em sargaço o cemitério flutuante de navios Kakini, o antigo Hesper level 5 estava agora sendo sufocado pela deusa mágica Otinus sem qualquer chance de conseguir revidar Kakini, que tinha uma fé inabalável em seus poderes que confiava em sua força mais do que tudo após perdê-lo, realmente sentiu qual é a sensação do terror o sangue que saía de seu corpo continuava a derramar e gotas continuavam a pingar no chão quando de repente Otinus que estava olhando para ele perdeu o interesse e simplesmente suspirou enquanto o encarava após suspirar, a garota voltou a olhar para ele e falou tudo está indo como eu havia planejado para a criação da ponta da lonça um objeto que carregasse o peso de ser imortal era necessário por não termos conseguido o fraule em criatune você será necessário mas essa é toda a sua utilidade aqui por isso, de repente a garota enfiou seu outro braço dentro do estômago de Kakini preste bastante atenção escute seu pedaço de sucata eu só espero uma coisa de você apenas uma a garota de tapa-olho falou devagar com ele seja útil para mim se você não puder eu vou refazer tudo cuidadosamente até que eu consiga será como segurar a cabeça de uma garota e bater em seu rosto até torná-lo completamente irreconhecível Kakini voltou a cuspir sangue mexendo sua mão dentro do estômago de Kakini bagunçando tudo que havia dentro fez com que seu corpo começasse a convulsionar ele estava agindo como um boneco de ventriloquismo feito de carne viva ela então disse qual é a sua resposta? diga as suas ordens e enquanto cuspia sangue e mal conseguia falar Kakini repetiu o que ela havia dito as suas ordens Otinos apenas falou o bom garoto e com isso ela retirou a mão de dentro do estômago de Kakini de repente ela fez algo primeiro pareceu que seu corpo havia recuperado seus poderes pois o buraco em seu estômago estava se recuperando mas logo depois um barulho como se algo estivesse sendo comprimido foi escutado a todos que estavam ao redor logo ficou óbvio que uma força estava comprimindo o corpo de Kakini Teitoko uma energia estava comprimindo de todas as direções a forma humana que ele possuía antigamente foi perdida e agora seu corpo parecia uma massa do tamanho de uma bola de vôlei assim a garota de tapa-olho pegou a esfera misteriosa e a levou em direção de Mariam agora faça o que precisa ser feito Mariam apenas respondendo com entendido sai levando a esfera e Otinos fica observando o céu enquanto isso a visão é mudada e agora viamos Touma na cidade academia também observando o céu ele estava em um ponto de ônibus junto a Lessar e Leivine esperando um ônibus que levava até o aeroporto enquanto isso a jovem Misaka Mikoto aparece olhando para Touma naquela cena ela passa a mão no rosto e fica sem acreditar como já chegou àquela situação tão cedo da manhã no colo do garoto de cabelos espetado estava uma garota loira utilizando a mini sai ao seu lado encostado em seu braço estava uma garota diferente a freira que normalmente era vista com ele também estava e as faixas que o garoto usava na cabeça mostravam que ele já havia recebido a punição por alguma brincadeira a garota até pensou em saudá-lo com uma descarga elétrica como ela normalmente faz mas olhando para o estado do garoto ela conseguiu perceber que ele já estava tendo um dia cheio e por isso resolveu apenas ignorar mas foi quando de repente uma mulher mais velha com a aparência de uma professora com belas curvas vamos deixar assim se aproximou de Mikoto e começou a falar com ela por que está aí toda emburrada? não vai falar com ele? Mikoto achou aquilo estranho porque não conhecia aquela mulher mas olhando com atenção ela conseguiu perceber algo dava para se ver estrelas nos olhos daquela professora então ela chegou em uma conclusão logo o que você está fazendo aqui? nossa não precisa ser tão rude Misaka-san eu só estava de passagem e acabei vendo um amigo e resolvi conversar com ela então vai ficar aí emburrada? pelo estado dele ele deve estar pensando em algo não vai ver se pode ajudar ele em algum problema? e desde quando isso é da sua conta? se eu não quiser ir lá eu não vou hum... entendi realmente não posso fazer nada não é? mas se você não quer ir falar com ele acho que eu vou afinal eu também estou curiosa em saber o que está acontecendo e com certeza com esse corpo eu só preciso me esforçar um pouquinho e com certeza vou conseguir fazer com que ele fique louco para obedecer a professora Misaka fica vermelha de vergonha escutando o que a garota havia falado o que você quer dizer com isso? Misaki começa a rir e fala mas se ele não for do tipo que gosta de professoras meio provocantes o que não falta é opção e assim de repente 10 outras garotas com estrela nos olhos aparecem cada uma com atributos diferentes parecia um catálogo de todos os tipos de garotas que você poderia encontrar em um colégio acho que eu vou aproveitar a chance e provocá-lo um pouquinho para saber qual é o gosto específico dele Mikoto ficava ainda mais vermelha e gaguejando enquanto falava preferência e Misaki falava você pode participar também vai saber se ele não prefere garotas um pouco mais retas quando escutou aquilo faísca saíram de seu cabelo Misaki controlando o corpo da professora e das garotas começou a rir e então as fez todas irem na direção de Touma Mikoto já prevendo o que iria acontecer se ela deixasse Misaki usando as garotas se aproximar do garoto e invocou um monte de areia de ferro do chão e o lançou como uma ray gun na direção do ponto de ônibus a explosão jogou areia para todo lado e assim Touma, Leivinha, Lessar e Index que estavam ali saíam voando até parece que eu vou deixar a garota falava mas quando olhou de novo nenhum dos corpos que estavam sendo controlados pela Misaki estavam mais lá enquanto isso Lessar que havia sido jogada longe e havia caído em cima de Touma começava a falar eu sei que essa é a cidade da ciência eu sei que as tecnologias estão muito mais avançadas do que no resto do mundo mas eu acredito que os pontos de ônibus ainda não evoluíram ao ponto de levar voando as pessoas para o local onde estão querendo ir Touma embaixo dela falava achou mesmo que em algum momento isso poderia ser uma resposta quando Touma olha para onde estava o ponto de ônibus saindo da fumaça da explosão Mikoto aparece oi, olha só o que está fazendo pela manhã e Touma olhava para ela com a cara de alguém totalmente incrédulo logo você vai falar isso e assim um tempo se passa agora eles estavam dentro do aeroporto Touma, Lessar, Leivinha Index e Mikoto olha eu entendo porque a gente veio até aqui mas porque você continua nos seguindo não tem aula? Mikoto fala é claro que eu tenho mas não me confunda com você eu já tenho créditos o suficiente e confiança da minha escola para conseguir faltar se for necessário e Touma um pouco assustado enquanto soava frio pensava realmente eu não tenho nem pouco de crédito ou confiança para isso Lessar falava bom ainda temos um bom tempo até chegar às ordens que vão nos dizer aonde devemos ir enquanto isso podemos aproveitar esse aeroporto gigantesco eu soube que tem mais lojas aqui do que em um shopping então eu vou aproveitar para fazer umas compras enquanto ela saia pela direita Leivinha a para e fala está pensando em comprar algum biquíni não é? e Lessar acaba se assustando pois percebeu que ela havia percebido suas intenções como você descobriu? isso é óbvio o local da batalha vai ser uma ilha de qualquer forma após o término da missão você vai querer utilizar alguma coisa para seduzir Kamijou Touma afinal você ainda não desistiu de tentar fazer com que ele se una a esse seu grupinho de mercenários não é? Lessar Rino fala isso é óbvio por enquanto podemos ser aliados graças ao inimigo comum que é a Gremlin mas depois disso a aliança vai ser dissolvida e a New Light não vai querer perder a oportunidade de conseguir trazer a arma secreta da aliança mágica para o seu lado por acaso vai pensar em tentar me impedir? e Leivinha responde na verdade eu também estava pensando em comprar algum biquíni seria um desperdício não aproveitar a praia da ilha no final da batalha Touma fala vocês já tem uma certeza enorme que vão vencer não é? bom vamos aproveitar que o garoto também está aqui e ver qual ele acha melhor Touma começa a ficar sem entender e o que? as Leivinha e Lessar pegam pelo braço dele e começam a arrastar até a loja de biquínis mas Touma começava a suar frio desesperado porque agora não seria só uma mordida também havia grandes riscos dele acabar sofrendo uma descarga de eletricidade tão grande que com certeza o mataria olhando pra trás ele percebia que Mikoto e Index também estavam indo atrás deles ai não agora eu vou morrer e enquanto Touma era arrastado pelas garotas até uma loja de roupas daquele aeroporto a visão é mudada agora estávamos em um dos porta-aviões que estava no céu no entanto ele estava agora fazendo uma viagem pelo oceano indo em direção a um cemitério de navios que flutuava no oceano Olérios realmente conseguiu cumprir o seu objetivo agora só temos que ir lá e acabar com a tal deusa mágica quem falava isso é quem estava a bordo do porta-aviões Carissa a antiga princesa vermelha da Inglaterra ao seu lado estava William Ornel o antigo mago conhecida como Aqua e o cavaleiro líder William falava nós não deveríamos ser os últimos a atacar mas Carissa fala que não é necessário eles terem medo de simples armas que os Estados Unidos vão lançar depois William pergunta e o garoto com Imagine Breaker quando ele vai aparecer o cavaleiro líder fala para ele é provável que logo ele apareça afinal ele vai vir utilizando um dos jatos supersônicos da cidade academia de repente todos escutam barulhos vindos do céu Carissa começa a dar uma gargalhada e fala olha só o poder monstruoso e bélico que os humanos conseguiram ter sem ter a necessidade de utilizar poderes sobrenaturais ela falava isso porque conseguia ver ao céu vários mísseis anti-tanker bombas nucleares e várias outras armas lançadas pelos quartéis generais dos Estados Unidos estavam indo em direção àquela ilha cemitério nós faremos a investida após o bombardeio dos Estados Unidos então não se esqueçam de utilizar habilidades para conseguir proteger seus corpos da radiação residual que pode ter ficado graças às bombas Carissa fala se vocês escutaram isso somem se preparem pois logo iremos iniciar o nosso ataque e assim eles começaram a assistir o show de explosões que aquelas bombas estavam fazendo e pouco tempo depois o navio deles ancora e finalmente eles começam a invasão ao cemitério flutuante assim eles começam o ataque naquela ilha que estava em chamas por causa das explosões dos mísseis que atingiram anteriormente liderando o ataque ao esconderijo da Gremlin em chamas estava Carissa ao seu lado estavam William Ornel e o cavaleiro líder além de 50 mil homens alguns usuários da magia outros apenas soldados enquanto corria ainda alguns mísseis estavam caindo do céu mas eles não estavam preocupados pois já imaginavam o poder avassalador do inimigo que estava à frente até eles estavam mostrando um pouco de preocupação pois sabiam que com certeza aqueles mísseis não foram o suficiente para nem sequer arranhar o deus mágico que com certeza estava a bordo mas então sentindo uma presença estranha à frente Carissa o cavaleiro líder e o William desviam para a direita mas um ataque absurdo passa e atinge todos que estavam atrás mas não conseguiram desviar assim 25 mil homens foram exterminados em questão de segundos outro golpe iria ser iniciado e mais homens iriam morrer se fosse no mesmo nível agora todo o exército que estava seguindo os três iria desaparecer um barulho estridente foi ouvido e o golpe ia na direção do exército mas Carissa se joga na frente e bloqueia o ataque ao menos uma certa parte dele ainda assim ela acaba ferida no processo assim ela dá uma ordem para seus homens recuem um pouco esperem nós três cuidarmos do inimigo à frente se vocês continuarem na linha de frente agora vão ser exterminados assim os homens escutando as ordens dão um pouco para trás e Carissa junto aos outros dois começam a se aproximar do inimigo ao encararem ele era um velho de aparência misterioso segurando uma bengala e vestindo um chapéu de seda ele parecia um tipo de ilusionista ou um artista de palco Carissa olhando fala então esse é um dos membros da gremlin bem que eu escutei que eles tinham aparências misteriosas então ela se coloca à frente vocês dois vão para trás eu cuido dele não há motivo para nós três nos desgastarmos antes da luta verdadeira o velho começa a se aproximar e fala olha só que garota misteriosa eu imaginei que como uma princesa você teria sido criada para se comportar como uma rainha mas mais parece uma bárbara se colocando na linha de frente buscando batalhas e ainda se machucando para proteger míseros soldados Carissa começa a rir e fala parece que você é bem mais idiota do que eu esperava imaginei que com a velhice viesse conhecimento ora e por que diz isso porque só um idiota não iria saber um fato tão óbvio como o de que um rei não pode ser um rei se não tiver seus súditos então um rei que não estiver disposto a se colocar em perigo indo para a linha de frente para proteger seu povo nem pode ser considerado um rei ao escutar as palavras de Carissa o velho fica integrado você realmente é diferente do que imaginava a garota a batalha começou William e o cavaleiro líder continuavam a observar mas os soldados atrás dela suavam frio pois não conseguiam perceber onde a garota estava nem onde o velho estava também eles observavam com atenção mas só conseguiam ver as coisas ao redor sendo cortadas e explodidas eles se perguntavam se isso eram feitos da batalha dos dois mas com seus olhos eles não conseguiam acompanhar a velocidade da trocação de golpes que os dois estavam realizando o velho começa a ficar impressionado não esperava uma lâmina tão potente se eu parar de prestar atenção sinto que vou ser dividido ao meio a garota ri e fala você já deveria estar aposentado é impressionante que consiga acompanhar essa velocidade quando mexia seu braço o corte da lâmina conseguia fatiar até montanhas e além disso cada passo que ela dava movia seu corpo em velocidade sônica Carissa a princesa vermelha com certeza não era alguém que deveria ser subestimado Aqua pensava isso impressionado enquanto assistia a batalha dos dois o cavaleiro líder ao lado nota algo estranho os movimentos da princesa estavam sendo perfeitos e a velocidade dela com certeza ultrapassava a do velho mas ainda assim parecia que nenhum dos cortes haviam atingido ele Carissa notou as lâminas estavam atravessando o velho cortando tudo que estava atrás dele foi quando ela notou esse velho maldito estava brincando comigo ela para e o velho também para o que foi já se cansou ele diz você me fez ficar perseguindo uma ilusão o velho solta um sorriso malicioso e fala a minha criança já percebeu utilizando um dos poderes de sua lâmina de luz ela espalha um peitiço que limpa todas as ilusões ao redor revelando a verdadeira localização do velho que estava nas sombras preparando o mesmo ataque que havia realizado e exterminado um grande número do exército novamente ele ataca e Carissa prepara sua lâmina não adianta não vai conseguir impedir esse ataque mas Carissa revela outra lâmina de luz realizando um corte como um X rajadas de energia continuam a crescer indo na direção do ataque dele e os dois se colidem a explosão faz um buraco enorme dentro da ilha e 15% daquele lugar foi totalmente dizimado os soldados ficam impressionados com aquela batalha e falam desse jeito a princesa tem chance de vencer até mesmo contra aquele monstro chamado de deus mágico mas quando a explosão se dissipa e a fumaça também Carissa estava com o braço sangrando segurando a outra espada com a mão os soldados ao redor ficam sem entender o que havia acontecido mas o cavaleiro líder fala o ataque do velho na verdade era outra ilusão ele havia feito um clone de si como uma ilusão para distrair a princesa enquanto ele se concentrava em realizar o segundo ataque mais poderoso nesse momento a princesa focou em bloquear o ataque do velho mas o ataque em si também era outra ilusão ou melhor dizendo uma distração enquanto a cópia ilusória dele voltou a aparecer e atacou a princesa que estava bloqueando o ataque do verdadeiro uma cópia ilusória capaz de atacar por essa habilidade ela não esperava o velho saindo na fumaça caminhando lentamente fala é conhecimento comum dos magos sempre ter um truque extra na manga Carissa sim coloca sua lâmina no chão e fala eu sou Carissa a segunda princesa da Inglaterra agora estamos formalmente apresentados que tal me revelar sua verdadeira identidade de uma vez velho o velho impressionado com a garota fala realmente agora seria muito rude da minha parte não me apresentar colocando sua bengala novamente no chão ele fala eu sou um membro da gremlin conhecido como Loki Lady Ottenus havia me dado a missão de cuidar de qualquer invasor que se aproximasse dessa ilha agora chega de apresentações vamos continuar e novamente Carissa dá outra investida contra o inimigo Loki fica impressionado porque ela ainda continuava com a mesma velocidade mesmo depois de ser atingido ao fundo enquanto assistiam aquela batalha William e Aqua se perguntavam mas Loki não havia sido derrotado na cidade bagagens o cavaleiro líder falava é mais do que isso pela descrição que havíamos recebido sobre o Tagard Loki ele não se parece com aquele e então outra ilusão de Loki aparece ao lado deles e fala não, não não confundam as coisas eu não sou o Tagard Loki sou Loki o membro responsável pela proteção dessa ilha ao ver aquilo Carissa para seu ataque e então fica confusa é quando Loki na frente dela começa a rir e fala o que foi minha jovem princesa por acaso não sabe dizer qual de nós dois é o verdadeiro Loki e então outra ilusão aparece nas sombras novamente concentrando seu poder mágico Loki novamente solta seu sorriso malicioso olhando para a garota e fala o que é real o que é ilusão não dá para saber o que está acontecendo quando se está lutando com o deus a mentira agora você consegue entender o terror do verdadeiro ilusionista enquanto ele ria Carissa larga sua espada e fala realmente lutar contra um membro da gremlin é tão problemático quanto lutar contra um santo mas dessa vez eu vou admitir que o erro foi meu Loki fica rindo e fala o que vai desistir a garota fala longe disso e então pede para que os soldados liberem a relíquia mágica assim eles mostram em um certo caixão misterioso um item que eles estavam carregando para o campo de batalha Loki fica impressionado o que seria aquilo seu trunfo Carissa fala aquela é minha arma secreta mas utilizá-la consome metade do meu poder mágico usar algo assim no início da batalha eu realmente achei muito irritante então preferi não utilizar mas acho que eu não deveria ter feito isso afinal é contra um membro da gremlin com quem eu estou lutando assim em alta velocidade ela vai até o item pega a relíquia e então injeta seu poder mágico nela não acho que isso vai adiantar de qualquer forma você ainda precisa saber qual é o verdadeiro Loki fala ainda com um sorriso no rosto isso porque você ainda não conhece os poderes da Robin Hood Robin Hood é a flecha mágica que Carissa estava segurando uma relíquia mágica com poderes misteriosos ao ser disparada ela consome uma energia colossal do usuário e se ele não tiver poder o suficiente para alimentar a flecha ele morrerá mas após ser disparada a flecha se transforma em luz e continua perseguindo o verdadeiro alvo independente de que ação ou o ângulo que ela tenha que se mover seja impossível a flecha é até mesmo capaz de distorcer as leis da casualidade ou da realidade para atingir o alvo e nunca irá parar de se mover na velocidade da luz até atingi-lo vamos desafiar o seu poder de conseguir fugir os ataques através da ilusão ou a minha flecha mágica Loki assim Carissa dispara a flecha que percorre o caminho até Loki em alta velocidade mas após ir na direção daquela cópia ela se desfaz e a flecha muda seu ângulo indo para a próxima e depois para a próxima na velocidade da luz sem que ele consiga se esquivar quando ela vai na direção do verdadeiro que estava utilizando a ilusão para ficar invisível ele percebe que aquilo vai perfurá-lo e então ele tenta se teleportar mas quando ele se teleporta e olha para trás a flecha atravessou o espaço e continuou a persegui-lo e então perfurou seu coração enquanto caía Loki falava impressionante princesa você realmente conseguiu pegar esse velho mas Carissa acaba caindo no chão por causa do grande gasto de magia o cavaleiro líder vai até Carissa enquanto ilha continua a observar Loki e ver seu corpo desaparecendo não só ele como também aquela ilha começa a se comportar de forma estranha como se fosse uma grande miragem Carissa e os outros começam a olhar sem entender o que estava acontecendo e Loki que estava no chão fala infelizmente eu acabei falhando mas eu não me preocupo porque sei que você já estava preparada para isso enquanto Loki observava no chão vários outros portas viões chegando lembrando das instruções que Otnos havia dado a ele acontece que ela havia previsto que existia a possibilidade da traição de algum dos membros da Gremlin então ela ordenou a ele que criasse duas ilusões gigantescas uma era um segundo cemitério flutuante e colocá-lo perto do Alasca enquanto o outro era cobrir o verdadeiro com um céu falso de uma forma que mesmo um membro da Gremlin utilizando sua magia não conseguisse identificar a localização dele e se tentasse iria apenas localizar o segundo cemitério Olérios havia utilizado a magia no momento em que Otnos estava lutando contra Kakini para identificar o local mas ele apenas havia caído na ilusão que Otnos havia feito Loki preparar e enviado as informações erradas para a aliança os fazendo ir para até o Alasca enquanto o verdadeiro estava em outro local mas por causa da derrota de Loki as ilusões estavam se desmanchando quando a ilusão que cobria o verdadeiro cemitério flutuante se desfaz todos conseguem a localização de onde estava Otnos através do seu gigantesco poder mágico ela estava em um local totalmente diferente da onde estava a maioria das tropas da aliança e onde os Estados Unidos haviam atacado com seus bombardeios e essa foi a verdadeira mentira do Deus da mentira Loki admitam foi realmente um show impressionante ele falava isso enquanto começava a desaparecer Carissa vai até o velho e então pega ele tentando forçar a falar onde está onde está a verdadeira Loki ri e fala agora já é tarde demais e então toda aquela falsa ilha explode em uma explosão tão gigantesca e destrutiva que derruba até mesmo alguns dos portas de viões que estavam sobrevoando enquanto isso Otnos que estava no verdadeiro cemitério flutuante sente que a ilusão criada por Loki havia desaparecido assim a visão é mudada a cena mudada vai até Toma e as garotas que estavam na loja de roupas comprando biquínis mas acontece que essa cena é gigantesca temos 20 páginas disso é mais longa do que a batalha então resumindo tudo que acontece lá basicamente é o Toma tendo interação com as garotas primeiro ele vai até a Mikotlo e vê que ela estava escolhendo uma roupa meio infantil ela fica com vergonha depois de rolar aquela cena dele dando choque nele ela pega um biquíni mais ousado depois ele vai até a Leivinha que estava escolhendo uma que parecesse fazer ela ficar mais madura e depois que ele acaba entrando no vestiário ele leva a mordida da Index depois ele é sequestrado pela Alessar levado para uma das cabines onde ela estava para fazer a mudança e pede para ele escolher qual das duas ela deveria usar entre uma preta extremamente picante porque era bem fina engraçado que eles chamam de biquíni brasileiro e outra seria uma branca que fica transparente quando está molhada e nessa última ela chantageou o Touma a escolher uma das duas ou então ela iria começar a se trocar e dar um grito para as garotas virem e ver ele naquela situação e com certeza ele iria morrer não tendo escolha a Touma faz a decisão e escolhe que ela utilize as duas porque agora com a branca por cima da preta quando ela ficasse meio transparente as pessoas não iriam conseguir ver o que estava por debaixo Leissar fica impressionado com a inteligência dele mesmo naquela situação ele fala que foi habilidade desenvolvida por ter ficado nesse tipo de situação várias vezes e enquanto se gabava ele pega as duas ergue para o alto e fala agora o mundo vai ver o grande espetáculo que é o camijou preparado para esse tipo de situação um show nunca visto antes o Touma renovado o novo Touma desperta aqui mas depois de dar esse grito as garotas vão até onde ele estava encontram ele naquela situação mas acabam entendendo errado mas diferente do que até ele imaginava que elas iriam entender após escutar ele falando que um novo Touma iria despertar e dar um novo show nunca visto antes enquanto ele segurava biquínis femininos acabaram imaginando algo que nem fez elas terem vontade de bater nele e assim a moral do Proto é quebrada ele com a moral quebrada sai da loja mas elas acabam recebendo a explicação do que havia acontecido de Leissar mas enquanto caminhava até a área dos aviões ele acaba se encontrando com Kumokawa Mária que estava lá fazendo um trabalho de escola conversando com pessoas estrangeiras que chegavam na cidade de academia e depois o grupo de Leivine e as outras chegam e começam todo mundo a conversar mas no meio da conversa Leivine acaba recebendo um telefonema beleza agora chega de ir aceleradamente o telefonema era de um dos homens de Leivine que havia ficado no quartel general da aliança recebendo as instruções eles acabaram sendo informados sobre tudo que havia acontecido na falsa ilha onde ficava o esconderijo da Gremlin foi quando ela ficou sabendo disso que ela percebeu que Oledius havia se enganado mas ele também fala para ela que eles já haviam localizado onde estava o verdadeiro quartel general da Gremlin o cemitério flutuante estava agora na baía de Tóquio quando Toma e Leivine escutam aquilo seus rostos ficam branco pois se aquilo fosse verdade Tóquio estava entre o quartel general da Gremlin e a cidade academia ou seja aquela cidade capital seria utilizada como campo de batalha entre esses dois poderes além disso enquanto Leivine se preparava para arrastar Toma eles sentem um terremoto acontecendo isso é impossível não deveria haver terremotos nessa cidade diz Mikoto enquanto prestava atenção naquilo mas Leivine fala não é um terremoto é um ataque do lado de fora um dos membros da Gremlin Fenrir havia iniciado o ataque contra o Imagine Breaker o alerta vermelho é acionado todos começam a se preparar para ir para a parte de baixo do aeroporto para conseguir se esconder mas Leivine fala que eles não tem tempo eles não podem ficar ali se não não vão conseguir impedir quando a cidade de Tóquio for destruída no meio do confronto da Gremlin a cidade academia vendo aquela situação Toma e Leivine pulam a janela e começam a ir até a direção de um dos aviões Leivine fala que agora não há mais jeito eles vão ter que roubar um avião e ir eles mesmos até o quartel general da Gremlin já que não havia como saber quando a aliança iria voltar da investida que fez no Alasca para conseguir atacar o quartel general da Gremlin Toma estava vindo atrás dela mas estava com um enorme sentimento de culpa porque ele sabia que se ele saísse dali com certeza um membro que estava fazendo o ataque iria machucar pessoas indocentes mas se ele não fizesse isso talvez toda a capital de Tóquio fosse destruída e novamente teríamos várias vítimas assim como aconteceu no Havaí ou na cidade de bagagens quando eles começam a correr na direção de um dos aviões atrás dos dois estavam Lestar Mikoto Kumokawamari e Index também seguindo Toma tentou fazer com que elas recuassem mas ninguém queria Toma tenta convencer Mikoto mas Mikoto fala que não vai parar agora se ela escutou direito Tóquio vai ser transformado em um campo de batalha que nem foi no Havaí ela não pode deixar isso acontecer isso porque a mãe de Mikoto estava agora em Tóquio ao escutar aquilo Toma nem tenta mais pará-la e depois de entrar no avião Leivinha vai até a cabine do motorista enquanto Toma tenta conversar Kumokawamari é de parar mas a garota senta no colo de Toma e fala que não vai parar de jeito nenhum ela escutou eles falando o nome de Gremlin ela lembra que durante aquele incidente da cidade bagagens aquela organização maligna se chamava Gremlin ou seja eles estão indo atrás do quartel general daquele pessoal ela nunca vai se esquecer de como foi aquela sensação horrível de ter perdido seu professor mas não podia aceitar que aquela mulher com um tapa-olho continuasse usando o corpo dele como um brinquedo Kumokawamari achava que ela estava utilizando alguma habilidade especial para controlar o cadáver de Kagon vendo que não ia conseguir convencer ninguém a desistir ele simplesmente diz para que elas usem o cinto de segurança e se prendam nas cadeiras com força pois aquele é outro avião a jato da cidade academia a velocidade dele é absurda Toma já estava acostumado a sentir a velocidade daqueles aviões então ele já sabia que em voos assim se não utilizar o cinto de segurança há uma grande chance de você sair voando longe assim cada um se senta em seu lugar mas Kumokawamari continua sentada no colo de Tomo enquanto Lessara elogiava ela pelas habilidades e na sedução mesmo em uma situação como essa Mikoto ficava brigando mandando ela sentar no lugar Leivinha liga o jato que começa a voar enquanto continuava olhando para o céu Toma não parava de se perguntar o que iria acontecer agora mas sem nem tempo para descansar enquanto o avião continuava voando todos eles se assustam com o barulho que escutaram do lado de fora olhando pela janela ninguém consegue ver nada eles olham para baixo e percebem que estavam sobrevoando o toque já chegamos aqui não subestime o poder dos aviões a jato Leivinha falava na sala de controle mas ela também dizia outra coisa falando nisso vocês também escutaram aquele barulho? então eles viram que não havia sido coisa da imaginação eles realmente haviam escutado algo olhando pelas janelas eles continuam a procurar algo imaginando que poderia ser algo em uma asa do avião ou algo do tipo mas Toma é o primeiro a avistar existe uma sombra voando junto com eles em uma das nuvens em primeira visão quando eles notaram aquela sombra eles acharam que deveria ser apenas a sombra do avião mas foi quando eles escutaram o barulho novamente agora muito mais perto assim como a sombra se aproximava que eles notaram aquilo era muito maior do que a sombra do avião de repente saindo das nuvens uma criatura escamosa aparece e olhando pelas janelas do avião como se a criatura estivesse encarando Toma ela olha fixamente para ele depois sobe e voa ninguém de dentro do avião realmente queria acreditar no que havia visto mas não existia outra explicação aquela forma aquela aparência antes que qualquer um pudesse falar alguma coisa a criatura volta e apenas encostando no avião ela o parte ao meio e assim todos os que estavam dentro começam a cair enquanto eles se separavam e caíam em cima de Tóquio eles continuavam olhando para a criatura e gritaram aquilo é um dragão e a criatura novamente rugia agora faltam poucos minutos para a criação de Gangneer bom era esse o vídeo espero que tenha curtido se curtiu se inscreva no canal deixe seu like vire membro compartilhe aqui isso ajuda muito mas era só isso valeu falou foi sim temos um fucking dragão agora